No vídeo de hoje eu vou apresentar para vocês o novo smartwatch da Doge, o DG Ares, né? Esse smartwatch aqui que tá bem bonito, traz configurações bem bacanas e eu conto um pouco mais sobre eles logo após a vinheta. Então, roda a vinheta! E aí galera, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Bob. Antes da gente dar segmento aqui com o nosso vídeo, já faz aquela lição de casa. Deixe seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho, pois senão o YouTube não te entrega mais nenhum vídeo aqui deste canal. O YouTube tá fazendo isso aqui com o canal e não tá recomendando mais o canal pra ninguém, beleza? Então faz aí o dever de casa pra gente poder continuar produzindo e trabalhando aqui do lado de cá, beleza? E sem mais enrolações, bora aqui pra mesa que eu vou mostrar pra vocês o conteúdo que vem na caixa e um pouco aqui sobre o DG Ares, que é esse smartwatch aqui bem bacana. Bom galera, o smartwatch tá aqui, tá? Ele vem numa caixinha totalmente branca, né? Lembrando aí os dispositivos da Apple, né? Com aquela tonalidade toda branca. Aqui podemos ver que esse carinha aqui que eles enviaram é o de cor verde, né? O que é bem legal. Aqui tem mais algumas especificações técnicas, né? Modelo DG Ares, material alumínio, né? Temos aqui também as dimensões do produto, peso 47 gramas e vamos abrir aqui, né? E ver o que vem aqui na caixa. Ele vem aqui, ó. Como eu disse pra vocês, tá? Eu já configurei ele pro vídeo não ficar longo, né? Então não se assustem se vocês verem ele ligado aqui, tá? Mas, ó, o smartwatch tá bem bonito, bem diferenciado, né? Como vocês podem ver, a cor dele é verde aqui, né? Tanto nas pulseiras quanto na parte de cima, porém na parte de baixo ele é preto, né? Ainda não tirei essa película aqui, ó. Que é a película aqui de algum sensor. Então tá aqui, né? As alavanquinhas aqui pra poder tirar aqui e trocar as pulseiras, né? Caso você queira. E, cara, um smartwatch bem bonito. E eu já vou apresentar um pouco mais sobre ele daqui a pouco pra vocês, tá? Veio aqui também duas pulseiras reservas, né? Que eu vou trocar aqui neste vídeo pra gente ver como é simples. E vem também aqui, ó, o cabo de carregamento aqui, né? Onde você coloca uma caixinha aí de smartphone. E aqui você conecta ele, né? Aqui é imantado pra você não inverter os polos, né? Então, ó, pra não correr risco aí de não dar o contato certinho na hora do carregamento. Então é imantado. E, galera, eu já tô com esse cara aqui aproximadamente uns 10 dias. E até hoje eu ainda não carreguei esse carinha aqui. A bateria dele já é uma coisa que me surpreende, tá? Temos aqui também o manual, mas a película que veio colado é na face do relógio, né? E temos aqui mais algumas características técnicas aqui que a gente pode mostrar aqui, né? Ó, modelo DG Ares, o screen type dele, ó, é de 1,32 aqui, né? Temos aqui uma bateria de 300 mAh. A entrada de carregamento dele aqui é de 5 volts. Temos aí, ó, o tempo de carregamento de 2 horas e meia. E duração de bateria aí uns 15 dias. Como eu disse pra vocês, eu tô com ele aqui em torno de 8, 9 dias aqui. Ele é a prova d'água, tem IP68, pesa 47 gramas e suporta aqui algumas temperaturas aqui bem bacanas aqui com o Bluetooth na versão 5, que é uma das últimas versões que tem. Cara, ó, apertou aqui no botãozinho dele, né? Ele já vai te dar aqui as watching faces, né, ó. Bem bacaninha, como vocês podem ver aí, eu disse pra vocês que eu já estou utilizando ele há alguns dias, né? Podemos ver aqui os meus passos, também a quilometragem, as calorias. Temos aqui os batimentos cardíacos, né, ó. Temos aqui também um medidor de oxigênio no sangue, o que é bem importante. O monitoramento de sono. Temos aqui também a temperatura aqui da minha região. E temos aqui também um controlador de mídia aqui, o que é bem interessante. Essas opções, todas estão aqui arrastando para o lado esquerdo, ó. Ele já deu aqui bateria fraca. Como eu disse, eu ainda não carreguei ele, tá? Arrastando pra cima, você recebe aqui as notificações dos aplicativos que você der aí autoridade pra que ele faça a leitura dessas notificações. Então, eu coloquei aqui o SMS, coloquei aqui o e-mail, coloquei também algumas notificações de Instagram. Então, pra mim, é importante receber essas notificações aqui diretamente no relógio, tá? Você também consegue ver quem tá te ligando, tá? Isso é bem legal. Arrastando pra baixo, você tem mais algumas opções aqui do relógio. Como, por exemplo, aqui o modo noturno. Temos aqui também pra aumentar o brilho, né? Como vocês podem ver, a tela dele é bem brilhosa, mas você pode aumentar ainda mais, tá? Ó. Fica bem brilhosa mesmo. Vou deixar no padrão aqui. Você também pode localizar o dispositivo que tá sincronizado com ele, né? No caso, o seu smartwatch. E também aqui, ele tem algumas configurações aqui, ó. Pra reiniciar, né? Caso você queira resetar o dispositivo. E mais algumas outras opções aqui, apertando, você sempre volta. Arrastando pro lado, você tem todas as opções aqui do smartwatch, o que é bem interessante, né? Então, ó. Clicando aqui em estado, você tem aqui as suas passadas, a sua quilometragem, calorias. Aquela opção que eu já mostrei pra vocês, né? Você tem também aqui, ó. Os exercícios. Se você vai correr, andar de bicicleta, pular corda, ó. Tudo em português. O que é bem interessante, né? Se tratando aqui do Brasil, né? Muitos smartwatches nem em português vêm. Então, o DG Ares aqui já vem em português, né? O que ajuda bastante aí na navegação desse carinha aqui. Ele possui natação, ping-pong, tênis, montanhismo, caminhada, basquetebol. E pra mim, que é o mais importante, que é o futebol, né? Porque eu costumo jogar aí todos os finais de semana. Então, pra mim, é bem interessante ter essa opção aqui. Fora alguns outros esportes aqui, né? Como vocês estão vendo aí, ó. Tem yoga, tem remo, tem jumping, ginástica. E aí, cara, é bem bacana, né? Ter essa diversidade de esportes pra galera. Bom, ele tem aqui os batimentos cardíacos, como eu já mostrei pra vocês. Tem também aqui, ó, o medidor de oxigênio no sangue, né? Medidor de saturação de oxigênio, né? Melhor falando. Temos aqui também o monitoramento de sono, o clima, né? A mídia aqui pra você trocar aqui a música no seu dispositivo. As mensagens. Temos aqui também um cronômetro. Temos um avisador aqui, ó. E temos aqui mais algumas coisas, tá? Na opção de QR Code, é a opção que você vai ter que colocar, tá? Assim que você inicia o dispositivo, pra você passar aqui a câmera do seu smartphone e poder baixar o aplicativo que sincroniza com esse carinha aqui. Além do mais, ó, você consegue aqui mudar, né? As watching faces dele, né? Eu não sei se no aplicativo padrão dele te dá mais opções aqui de watching faces. Eu não cheguei a mudar. Eu gostei bastante dessas watching faces aqui. Principalmente a que eu tô utilizando, que é essa aqui, tá? Vou voltar aqui e acaba todas as funções do relógio aqui, tá, galera? É um reloginho bem completo, né? Um smartwatch bem completo. Eu curti bastante, né, ó. Ele é bem bonito. Deixa eu colocar ele aqui no braço, pra vocês verem como é que fica. Fica bem elegante. Todos os lugares que eu fui, tá, a galera perguntou. E esse smartwatch aí, ele chama bastante atenção, né, ó. Bem bonitão mesmo, tá? E eu vou fazer a troca da pulseira dele aqui com vocês, tá? Porque, cara, eu vou usar agora a pulseira preta que me chamou mais atenção. Como vocês estão vendo, ele tá meio molhado aqui, ó. É porque eu acabei de sair do banho, tá? Eu não tiro o smartwatch pra tomar banho. Então, ele tá aqui com algumas gotinhas de água, mas é porque ele é a prova d'água. E, pra mim, isso é bem interessante, né? Principalmente eu que sou bem desastrado, ó. Pronto, agora o pininho foi pro lugar, ó. Tá bem resistente, né? Pra você não perder aí o smartwatch. Cara, deixa eu colocar esse outro aqui. Tem um lugarzinho certinho pra encaixar, ó. Pronto, ó. Pode ver aí que ficou bem firme. E olha a cara que deu agora, cara. Bem bonito na cor preta. Eu já curti mais do que a verde, tá? Eu, como corintiano, né? Prefiro mais aqui a correia preta. Legal também se a parte de cima aqui fosse preta, né? Tem, né? Ele na cor preta. Mas, esse daqui que eles me enviaram aqui foi o na cor verde. Aqui no manualzinho dele, ele vem aqui, né? O português aqui, é onde você pode aí arrancar algumas informações do dispositivo. Tá aqui, PT de português, né? E é isso, galera. Esse daqui é o DG Ares, né? O smartwatch da Doge, né? Que tem aí um design bem bonito, né? Uma tela bem brilhosa de 386 ppi. E um display em alta definição, o que é bem interessante. Você tem aqui também um smartwatch aí à prova d'água, né? Onde você vai poder mergulhar aí tranquilamente, né? A Doge afirma que ele aguenta até 3 atmosferas. Então, 30 metros aí abaixo d'água. Com bateria aí que dura aproximadamente 15 dias. Com mais de 24 esportes. E muito mais coisas aqui agregado a esse carinha aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Ainda vou trazer um vídeo com as minhas considerações finais. E no mais, eu vou ficando por aqui. Forte abraço do Bob. Fiquem todos com Deus. Se cuidem. E até a próxima. Tchau, tchau, galera. Eu fui! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.